fala galera beleza tudo bem com vocês seja todos bem vindo para mais um vídeo para você que não me conhece eu sou joel e eu estava procurando um lugar para gravar um vídeo e eu encontrei esse lugar aqui ó é muito bonito na verdade eu estava de passagem estava passando ali naquela cidade e encontrei esse lugar bonito para gravar esse vídeo e dizer para você o seguinte não espere o momento perfeito mas faça do presente momento ser perfeito então é isso aí vou deixar aqui vou ficar com esse vídeo aqui e se você gostou do vídeo se inscreva aqui no canal deixe seu like e se vemos num próximo vídeo E aí